Souk é o nome que se dá aos mercados árabes e é também o nome das lojas fundadas por Traude Guida, a mesma fundadora da Lelys Blanc. E ela, a Souk, acabou de chegar em Rio Preto, lá no Iguateli. E a própria Traude Guida veio nos recepcionar. Acompanhe a nossa reportagem. O Souk são os mercados árabes, né? Que tem Istambul, que tem Marrakech, que tem de tudo um pouco. Então, como quando eu saí da Lelys, que era roupa, roupa, roupa e um pouco de casa, que era um lifestyle, eu falei, não, agora eu quero ter de tudo um pouquinho. Um pouco de roupa, um pouco de decoração, um pouco de guédia, de presente. A gente tem muita coisa, muito mimo, porque hoje as pessoas dão mimos. Não é mais o momento de dar grandes presentes, as pessoas têm muita consciência. Então, eu viajei para a Ásia, para o Oriente, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fiz uma pesquisa de comportamento. E toda a minha experiência, que eu tive de quase 30 anos na Lelys, eu falei, não, o negócio, o meu foco agora é esse, junto com o meu filho, que é meu sócio, que, aliás, é uma delícia. E assim surgiu a Souk, mas depois de um estudo de comportamento de mais de um ano. Quer dizer, na realidade, você gosta de trabalhar com o comportamento. Quando você fez a Lelys Blanc, quando você fundou ela, você já também foi baseada no que as mulheres não queriam só moda, elas queriam mais que isso, elas queriam um lifestyle. É, é. E a Souk também é um lifestyle, né? Total. E é uma experiência de compra. Eu gosto de loja que você entra, nem que naquele dia você não adquire nada, mas é um lugar que te provoca desejo. E você não sabe bem o porquê, mas você tem um bom, um bem-estar ali dentro. Então, esse é o DNA da marca mesmo. De onde vem a maioria das peças? É tudo importação e brasileiro? Do Brasil, eu diria que eu tenho uma parte da roupa. 30, 40% é nacional. 60, 70% da roupa vem da Índia. Porque lá você tem os algodões maravilhosos, as estampas. A cor que a Índia faz, ninguém consegue copiar as anelinas deles. Então, a roupa praticamente, principalmente no alto verão, ela vem toda da Índia. E os objetos de decoração, os guedes, as lembrancinhas, é China, Vietnã. É, tem vários países. A África, às vezes, quando eu consigo alguma coisa interessante, eu sempre procuro, assim, achar uma coisa diferente, que dê um diferencial no mercado, entendeu? Então, o seu filho Bento fica lá na administração e você nas compras. É, porque eu sou péssima de administração. Ai, não é verdade. Quem cresceu tanto não pode administrar. Não, mas eu sempre tive do meu lado pessoas que gostavam disso. Eu gosto da curadoria. Eu gosto da criação, do estilo, isso eu adoro. Principalmente casa. Eu acho que de uns anos pra cá, o brasileiro também começou querendo um bem escar em casa. Então, você vendo os blogs hoje, o que as pessoas, o que tem de blog, de casa, de decoração, de mesa, principalmente. Então, é comportamento. Eu olho muito o comportamento do que está acontecendo aqui. Eu acho que quem está no varejo precisa olhar comportamento. Bom, a gente sempre fala que em negócio não basta saber vender, tem que saber comprar. E é isso que você faz muito bem. Aí você expõe de uma maneira super bonita, super com bastante bom gosto, pra que a gente possa escolher. Então, seja muito bem-vinda em Rio Preto. Muito obrigada. Obrigada, mas estou muito feliz de estar aqui. Principalmente porque é um povo muito simpático. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada. Bom, agora eu estou com o gerente geral aqui do Iguatemi Rio Preto, o Paulo. Paulo Casanova. Maravilhosa. Mais uma conquista, né? E pelo que eu bati um papo com você, tem conquista, muita conquista pra vir até dezembro, né? Tem bastante coisa. Parece que não falta só dois meses pra acabar o ano, né? A gente deve inaugurar aí até o final do ano umas 15 lojas ainda. Tanto nacionais, relevantes, como a Solk, como também outras locais e tudo mais. É interessante vir e poder trazer tudo isso pra Rio Preto, né? Qual foi a tua expectativa com a Solk, que é uma loja fantástica, né? Vai atrair um público sensacional, né? Muito sucesso. É legal que ela trabalha um produto muito legal, né? Um conceito muito bacana e que tem crescido muito, né? Toda essa questão de lifestyle, é um dos segmentos que mais cresce. Então, acho que ela vem complementar isso no shopping, indo numa pegada um pouquinho diferente. Então, assim, eu só espero sucesso. A gente sabe que hoje shopping é entretenimento, né? Porque o mundo mudou muito e as pessoas vêm pro shopping pra passear. E o Iguatemi Rio Preto, ele tem se firmado a cada dia como o shopping que tem mais lugares ou os lugares mais interessantes pra gente fazer uma refeição. E vem surpresa aí também. Vem também, surpresa grande, né? Eu vou só, assim, eu não diria só entretenimento. Eu acho que o shopping é um lugar de experiência. Experiência, sim. Pegando aqui, falando aqui na frente da Soco, eu acho que a Soco dá muito isso. É experiência como um todo, né? Sendo desde o artigo pra tua casa, pra roupa, né? É um conceito interessante. Mas indo pra gastronomia, esse mês a gente tem aí a finalização da obra do Madeiro. Na Praça de Alimentação a gente tem o Divino Fogão. Grande expectativa da cidade, da região, pra Madeiro. Não, Madeiro vai ser fantástico. Divino Fogão também vindo marcas nacionais, complementando o nosso mix. Então, a gente tem bastante coisa aí pra inaugurar, bastante coisa pro nosso público aí, pra ter mais experiências fantásticas. Dei uma volta toda, falei bonito pra ele me contar os segredos e ele contou os dois que eu já sabia. Mas tem um monte mais. Não, eu te conto outros, eu te conto outros. Dá pra andar, quem andar por aqui, venham ver, eu vou contar só mais alguns. Tem a Pressolândia também, que é uma marca no país como um todo, vindo com a sua primeira loja pra Rio Preto. A gente tem a Bob Store, Intimicine, marcas internacionais, né? Intimicine, então lingerie italiana. Tem bastante coisa. Vem andar, vem ver, vem conhecer. E tem as lojas que já estavam aqui também antes, né? E tem presente pra todos aqui, né? Obrigado, Paulo. Oh, no, here we go I should've seen those little cracks begin to show Hey, hey, what do you say Don't mess it up and throw it all away Yes, that is To treat your lover To treat your friend I'm gonna let you get I'll let you get Obrigado.